Miguel de Oliveira foi campeão mundial pelos médios ligeiros, um dos maiores pugilistas brasileiros. Miguel possui um cartel com 50 vitórias dentre 56 lutas. Foi em maio de 1975, no Principado de Mônaco, que Miguel venceu o então campeão europeu, o espanhol José Duran, e alcançou o título mundial dos médios ligeiros do CMB. O boxeador pendurou as luvas aos 33 anos. Além de boxeador, ele também é treinador e comandou o peso pesado a Dilson Maguila Rodrigues, entre os anos de 1986 e 1988. Recentemente, Miguel foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Mesmo sendo esportista, Miguel nunca fez um check-up. A má notícia veio no final de junho deste ano. Miguel já não está mais fazendo químio, pois a mesma já não estava fazendo efeito. Hoje, ele recebe tratamento paliativo e a família busca qualidade de vida. O boxeador está internado no Hospital da Luz, em São Paulo, mas em breve receberá alta para ficar junto de sua família. E isso requer uma estrutura de home care, com todos os requisitos para o tratamento. A família busca alternativas através do próprio convênio. Lutar nunca foi um problema para Miguel. E, com certeza, a luta continua.